Olá, eu sou Carlos Roberto Pires Campos, sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo, trabalho na licenciatura, leciono as disciplinas pedagógicas, sou professor da Engenharia de Minas, sou professor do programa de mestrado em Educação em Ciências e Matemática e vou falar um pouquinho para vocês agora sobre a minha história. Eu sou capixaba, sou de Marataízes, sou antropólogo, sou arqueólogo, licenciado em Ciências Sociais, tenho mestrado em Arqueologia, doutorado em História Social da Cultura, professor das disciplinas pedagógicas da licenciatura do IFES e professor permanente do mestrado em Educação, conforme já havia falado. Tenho trabalhado com a relação homem-natureza e com as formas de produção de sentido, produção de riqueza que são geradas a partir dessa interlocução. Eu oriento trabalhos em Educação Ambiental a partir de diversos recortes e já orientei vários trabalhos nesse campo, tomando a natureza como herança cultural, como espaço inerente da cultura humana, objeto da sua transformação, tanto para o seu sustento quanto para a produção de riqueza. A ênfase desejada é que tais diálogos fundamentem-se em perspectivas sustentáveis e responsáveis. Possuo atualmente três orientandos de mestrado que estudam práticas pedagógicas em Educação Ambiental em distintos espaços educativos, todos com o propósito de contribuir para uma mudança efetiva de comportamento dos atores sociais. Mudança na sua forma de olhar a natureza e mudança na sua forma de com ela se relacionar. Não basta só mudar o olhar. Buscarei dar um viés antropológico a este curso que vou ministrar para vocês, porque considero a educação uma forte instância socializadora e porque a situo dentro do nível macro da cultura. Bom, essa disciplina, nós vamos ter o estudo da educação ambiental a partir dos quatro elementos, ou seja, ar, água, fogo e terra. A primeira unidade, estudaremos sobre a produção do fogo, a produção dos espaços culturais, o domínio da natureza pelo homem, relação entre fogo e energia, matriz energética brasileira. Vamos estudar também as relações entre energia e sustentabilidade, o que é energia renovável, não renovável. Depois vamos estudar a terra, a terra como espaço ou como paisagem cultural transformada pelo homem. Vamos ver um pouquinho do nomadismo e como é que o homem se tornou sedentário. Vamos falar sobre ecossistema, teia alimentar, biodiversidade e diversidade cultural, claro. O processo de avaliação será composto de atividades que totalizam 100 pontos. No ambiente virtual, haverá atividades que somam 40 desses pontos. Os 60 pontos restantes serão oferidos mediante a entrega de um pequeno artigo, de até umas quatro laudas, a partir das orientações do professor. Desejo a vocês um excelente curso e gostaria que vocês interagissem e mandassem para mim a avaliação de vocês a partir dos estudos nesse curso. Bons estudos!